Diz aí galera, hoje com vocês com mais um crossover, esse aqui é o modelo da Signus EC400, é um crossover de quatro vias, vou mostrar para vocês o funcionamento dele, né, via por via, para vocês verem como que ele está um show. Antes de testá-lo, pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, ou galera, se inscreva aí, porque ó, esse canal aqui a gente só fala desses aparelhos, aparelhos dos anos 70, 80 e 90, tá? Então assim ó, é um canal bacana, só falamos sobre esses aparelhos, tá? Vendemos inúmeros aparelhos aqui, colocamos à venda semanalmente, muitos aparelhos vintage, todos revisados, todos, muito show mesmo, como você pode comprovar entrando em nosso canal e olhando os aparelhos que estão lá anunciados. Aqui ó, tem que acionar essas chaves aqui, para ele poder começar a atuar com os cortes do crossover, né? Pessoal que vai adquirir um crossover, já tem um certo conhecimento, né? Aqui é os volumes de cada via, né? Grave, médio grave, médio agudo e agudo, beleza? Vamos acionar essa chave aqui ó, vou usar uma pontinha de uma chave de penda aqui, porque meu dedo não entra aqui, tá? Ele entra um pouquinho para dentro na hora que você aciona ó, beleza? Aí está acionado, aí você pode fazer, dar os volumes aqui que você, de acordo com o que você quer aí para o seu som. Galera, vou deixar os volumes tudo no último, tá? E vou trocando lá no amplificador, tá? Aí eu vou controlar o volume lá, depois a gente abaixa aqui e aumenta o volume para vocês verem, tá? Então tá ó, vamos começar pelo grave. Esse é o gravão dele ó, bacana ó. Show? Ó, vamos abaixar aqui ó. Abaixando, vamos aumentar o volume. Beleza, agora vamos para o médio grave galera. Vamos abaixar aqui no crossover. Vamos lá. Esse é o médio grave ó. Abaixando e erguendo aqui ó. Médio grave, jóia. Vamos agora para o médio agudo. Médio agudo aqui, canal 3. Vamos baixar aqui. Baixando, erguendo. Ó, a qualidade desse crossover é muito bom, hein? Já falei outras vezes aqui. O crossover da Siglos responde, mas muito bem, todas as quatro vias dele. Abaixando aqui. Deixa, já tá abaixo o agudo aqui, deixa eu passar para o agudo lá no nonificador. Vamos lá. Ó o agudinho, muito show. Beleza galera, testaram as quatro vias. Vou soltar aqui novamente, para o som vir todo. Vamos soltar aqui. Vamos soltar, vamos soltar. Beleza galera. Galera, é isso aí ó. As quatro vias funcionando 100%, né? Quem tem vontade de comprar um crossover, tá? Um da Siglos prata, tá na mão, tá? Esse prata aqui, inclusive é bem raro. Então é isso aí ó. Espero que tenha gostado, tá? Espero vocês até os próximos vídeos. Quem tiver interesse, na descrição do vídeo vai ter um link para você comprar pelo site, tá? Quem quiser comprar diretamente conosco, sempre fazemos algo melhor para você. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.